A apresentadora e proprietária do SBT, Patrícia Abravanel, revelou que ficou quatro meses em jejum e oração para Deus mandar um bom marido pra ela. E segundo a mesma, funcionou. Acompanhe a partir de agora o vídeo. É verdade mesmo. Eu fiquei quatro meses, jejum e oração, pra Deus me mandar um marido bom. É sério? E mandou mesmo. Conseguiu. É sério? Eu tinha acabado o relacionamento, eu queria casar e queria fazer minha família. Tô falando sério, isso é sério, tá? Eu queria fazer minha família. Tipo, já tinha, já tava mais de 35 anos. Aí eu peguei e falei, se quer saber, vou pedir pra Deus. E aí eu fiz jejum e oração. Pedir pra Deus, é sério, tá? Fica a dica, gente. Busquei a Deus, falei assim, Deus, o Senhor vai bater na minha porta. É sério, eu não vou ficar procurando ninguém, o Senhor vai trazer pra mim, pedindo pra Deus. E não é que Deus trouxe um homem bom pra mim, gente. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz, Agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Canal Jesus em Breve, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e nunca se esqueça, Jesus em Breve.